Ok, Binta Coreia Sonco, sou um dos participantes do projeto Academia Ubuntu, onde surgiu um novo projeto, que é o projeto Bem Servir, Linha para os Fardados. Eu, para mim, dia de hoje é um dia muito especial, porque quando eu entrei na Academia Ubuntu, entrei uma pessoa e hoje sou uma outra pessoa. Considero-me um líder que aprendi muitas coisas, a superação, autoestima, acreditar, ver o mundo, as coisas simples, dar valor às coisas simples da vida, que eu nunca tinha aprendido na minha vida, durante o meu percurso acadêmico. E hoje, com a Academia Ubuntu, aprendi muitas coisas. E também para dizer que trabalhar com os Fardados é uma coisa que eu amei muito, e pretendemos continuar esse projeto, porque eu acho que é um projeto muito importante para a nossa classe, onde vamos mudar o próprio aspecto dos Fardados, que aqui em Guiné temos visto de um olho tão mau, mas agora, com o projeto Bem Servir, vamos servir essa classe, vamos mudar muita coisa nessa classe. Qual é a mensagem que tu gostavas de deixar, se para o caso de haver uma segunda edição para os jovens da Academia Ubuntu, para os futuros jovens? Eu acho que, eu gostaria que houvesse segunda edição da Academia Ubuntu, ou mais ainda, até mais ainda, porque durante essa formação eu vi que tínhamos jovens com menos capacidade, mas agora conseguimos falar ao público, expressar, dar de nós para a ajuda dos outros. Eu acho que eu queria que esse projeto continuasse, para que possamos ter mais jovens com capacidade de ser líderes servidores, para podermos tirar o nosso país onde é que está. Porque eu considero que não temos líderes servidores no nosso país. Se tínhamos líderes que gostariam de servir essa pátria, seria diferente, mas como sendo jovens, eu gostaria que continuasse mais, que tenha mais segunda edição, até terceira edição, e mais, mais para a Academia Ubuntu, para os jovens.